Seguei, chequei temendo e vendendo a porra toda E que se dane a U na sete que se exploda A luz acaba bem na coletiva A vida lá pode falar que Seguei, chequei temendo e vendendo a porra toda E que se dane a U na sete que se exploda A luz acaba bem na coletiva A luz acaba bem na coletiva A luz acaba bem na coletiva Vai fogão, sua torcida nunca vindo engenhão Engenhão, vem na final Com ingresso custando um real Um real Brincadeira Por favor não comece a choradeira Choradeira Vasco tá sem água E tá sem água Vasco tá sem água E tá sem água Oi, tudo bem? O respeito tá aí O Eurico falou e eu tô esperando ele passar por aqui Desculpa a risada Eu queria te ver Por tá no sol longe E tá sem água Até pra beber A Série B A Série B não te baneu Fudeu O Miguel e do nada sumiu Tá por aí esperando você Pra esse ano Pra Série B Cadê você? Onde se escondeu? A Série B nunca te esqueceu Tu tá na mer Vendendo todo mundo E percebeu que buraco é mais fundo Tchau 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 Tchau